Exame Neurológico O exame se inicia com a avaliação do estado mental. O animal está em alerta e responsível a estímulos verbais. Após, a postura é avaliada com o animal em excitação e observe-se então a posição da cabeça, troncos e membros. Na etapa de locomoção, o animal deve ser observado caudamente para avaliar os membros pélvicos e frontalmente para avaliação da cabeça e membros torácicos. A avaliação lateral também deve ser feita para observação da passada do animal. O animal também deve ser desafiado a subir e descer rampas e escadas. E através do teste de locomoção, pode-se observar e diferenciar caudicação de ataxia. A avaliação inicial tem o objetivo de julgar se há alterações ósseas, articulares ou musculares. Nos músculos, avaliamos simetria, tônus e força dos músculos. No teste de pró-percepção, o avaliador deve suportar o peso do animal em sua mão. Quando o membro torácico é avaliado, coloca-se a mão na parte ventral do tórax. Já no membro pélvico, a abnão vai se localizar na região ventral da pélvica e apenas as falanges gestais ficam em contato com o solo. E o animal deve voltar à posição normal em menos de 3 segundos. A prova do carrinho de mão consiste em tirar os membros pélvicos do solo e forçar o animal a caminhar. É um teste que avalia a região cervical, cérvico-torácica. Na prova de saltitamento, 3 membros são elevados e ele é forçado a se mover. A flexão e extensão dos membros devem ser realizados com vigor, sem desequilíbrio ou queda. E todos os membros são avaliados independente da suspeita clínica. A prova de M caminhada e M parada tem estabilidade do animal em permanecer em pé e caminhar com membros torácicos e pélvicos do mesmo zumulado. Serve para avaliar M parísia e M plegia. Na prova de reação e situação, encosta a face dorsal dos dígitos para avaliar a colocação dos membros em cima do obstáculo. No reflexo patelar, a percussão é feita no ligamento patelar para avaliação do nervo femoral. O esperado é que ocorra a extensão do joelho. Para avaliação do reflexo tibial cranial, ao se percutir a crista tibial, espera como resposta a flexão do tarso. O reflexo flexor do membro pélvico é avaliado apertando os interdígitos. Esse teste avalia a integridade da L6 e S2, principalmente L7 e S1. O esperado é que o animal flexione o membro. Para avaliação do reflexo do radial do carpo, o músculo extensor do radial do carpo é percutido e a resposta esperada é a extensão do carpo, mediando pelo nervo brachial. O reflexo tricipital é avaliado pela percussão do tendão tríceps brachial, uma resposta normal e a contração do músculo. Em animais rígidos, pode ser difícil estimular esse reflexo. Avalia-se a integridade do nervo radial e o segmento da C7 e T2 da medula espinhal. No reflexo do flexor do membro torácico, aperta entre os interdígitos e dessa forma é avaliado o segmento C6 e T2 da medula espinhal. A resposta normal é a flexão do membro. O reflexo perineal, estimado com uma pinça na região do perino, é avaliado a integridade do segmento sacral e caudal da medula espinhal, assim como os ramos do nervo perineal e pudeno, a espera contração do esfico terrenal externo e flexão da cauda. O nervo óptico é um nervo sensitivo. Esse teste avalia se o animal consegue acompanhar o objeto, indicando se consegue vê-la. O teste de resposta à ameaça avalia tanto o nervo óptico quanto o facial. O animal enxerga a mão e pisca como resposta, pois o sétimo par de nervo controla as expressões faciais. A avaliação do reflexo corneano, a sensação de córnea depende do ramo oftalmico do nervo trigêmeo. A resposta normal é a retração do globo ocular mediada pelo nervo abdicente. O estímulo da mucosa nasal é realizado para avaliar os ramos maxilar e oftalmico do trigêmeo. A resposta normal é o afastamento da cabeça. O nervo óculo motor contrai a pupila e é avaliado pelo teste do reflexo pupilar. Usando uma fonte de luz em um dos olhos, espera-se que o lado direito e é o consensual que contraia. O nistagmo fisiológico avalia a integridade dos nervos óculos motor adiocente, o vestíbulo coclear. A resposta esperada é o movimento ritmo e voluntário dos olhos, que geralmente apresenta a fase lenta na direção após a rotação da cabeça e fase rápida na mesma direção. O nervo facial tem em sua parte o motor responsável pela expressão facial. Nesse teste, avalia-se o ramo maxilar do nervo trigêmeo e a resposta é a contração na região responsável pelo nervo facial. A avaliação motora do nervo trigêmeo é responsável por enervar os músculos da mastigação. Os músculos temporal e maceter são visualizados e palpados para detectar qualquer tumefação, atrofia e simetria. Abre-se a boca para avaliar a força dos músculos da mastigação. O nervo hipoglou, se enerva a língua e quando a boca é aberta, vemos a movimentação da língua. Na avaliação da cabeça e tronco, avalia a sensibilidade iniciando a palpação no sentido cauda cranial. Neste exame, observe se esse animal tem sensibilidade diminuída, aumentado ou ausente. A dor superficial é aguda e bem localizada. O reflexo do reflexo do membro indica que o neurônio insensitivo e seus segmentos espinhais estão normais. Chorou ou mordida indica que as vias de dois ascendentes da medula espinhal, tronco encefálico, pós-encefálico, estão normais. Na dor profunda, a retirada do membro indica que o arco reflexo está normal e a resposta corpornamental indica uma percepção consistente. O reflexo cutâneo do tronco permite avaliar a integridade do nervo toráxio lateral, da C8 até o 1 da medula espinhal. A resposta normal é a contração bilateral da musculatura torácica cutânea, resultante numa contração de pele que recobre tórax e abdômen.